Salve salve torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamo Vasco, é pessoal segunda-feira né, a gente que felizão da vida com a vitória do Vasco ontem, frente ao Botafogo por 1x0 e o Vasco podendo a conquistar, voltar, conquistar um título em São Januário meu amigo, após 29 anos, vamos falar bastante aí desse confronto final contra o Botafogo, também um pouco do que foi o jogo ontem, vamos falar também aqui do Matias Galazem, sendo monitorado por agentes de clubes europeus, será que o Vasco vai conseguir segurar o jogador por mais tempo? Vamos falar desse assunto também, vamos falar da Rede Record que liderou a audiência ontem vencendo a Globo com o clássico do Vasco contra o Botafogo e também vamos falar da situação do zagueiro Leandro Castan, que saiu ontem contra um dito do jogo, conquistar a situação do jogador. Bom pessoal, já peço aí para você já deixando o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, muito importante aí você compartilhar também com seus amigos Vascaínes para ajudar o nosso canal a crescer, a chegar a 150 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão sempre aqui acompanhando nossos vídeos. Bom pessoal, ontem o Vasco venceu o Botafogo no primeiro jogo da final da Taça Rio por 1 a 0, jogo no Engenhão, o Vasco venceu com certa tranquilidade, porque meio que mandou na partida, mesmo jogando muito mal, foi superior ao Botafogo e conseguiu vencer por 1 a 0. Muitos jogadores jogaram bem abaixo, como foi o caso do Morato, achei o jogador bem abaixo dos últimos jogos dele com a camisa do Vasco. Muitos torcedores do Vasco já estão criticando um pouco o Morato, estão achando que a camisa 10 é muito pesada para o jogador, eu prefiro dar mais um tempo para o atleta para ver se ele consegue mostrar aquele futebol do início, quando ele chegou no Vasco, principalmente naquele jogo na classe contra o Flamengo, que ele realmente destruiu com a nossa camisa. Mas o Germancano foi o cara da partida ontem, resolveu mais uma vez para o Vasco, fez o gol da vitória e o Vasco está aí com a vantagem do empate para o próximo jogo, no próximo sábado, às 3 horas da tarde contra o Botafogo em São Januário. O Vasco podendo voltar, levantar um título no nosso estádio após 29 anos. A última vez que o Vasco foi campeão em São Januário foi em 1992, justamente na Taça Rio contra o nosso maior rival, o Flamengo. O Vasco venceu aí e com certeza pode voltar a vencer novamente o Botafogo e ser campeão no nosso estádio. Infelizmente não é o título que a gente queria, não é o título carioca, mas é um título simbólico, o Vasco vai quem sabe receber essa grana de um milhão de reais, paga pela FEJ. O Vasco ontem também teve uma baixa no jogo, o zagueiro Leandro Castanho sentiu um leve desconforto na coxa direita, acabou sendo substituído dentro de campo. A comissão técnica do Vasco optou pela saída do jogador para não agravar tanto a contusão do atleta e ele será reavaliado ao longo dessa semana, podendo quem sabe enfrentar o Botafogo novamente em São Januário. Caso o Leandro Castanho não jogue, provavelmente deverá ser formada a zaga pelo zagueiro Miranda e também o Ricardo Graça. O Capo está deixando bem claro que parece que não gosta de jogar com dois zagueiros canhotos, que vem optando por deixar o Ricardo Graça, que em tese seria um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do elenco vascaíno no banco de reservas. Ele pretende continuar realmente com o Miranda e com o Leandro Castanho, que em tese parece que é a zaga titular do Vasco hoje, já que o zagueiro Hernando está se recuperando de lesão. Outro jogador que também se recupera de lesão, que o Vasco ainda não tem uma previsão de volta, é o Marquinhos Gabriel, que ficou fora do jogo de ontem, sentiu um desconforto e provavelmente também não irá enfrentar o Botafogo no jogo de volta em São Januário. Ele e o Hernando praticamente fora dessa partida, sem falar dos outros jogadores que já estavam contundidos, o Thales Magno, o Vinícius e também o MT. Ontem também nessa partida, a Record liderou a audiência no estado do Rio de Janeiro, chegando a ficar mesmo à frente da Globo, em boa parte do segundo tempo. Com certeza esse clássico rendeu bons pontos na audiência para a Rede Record. Ela ficou à frente do SBT e também da Band e principalmente da Globo, que é a grande rival da Record e de todas as outras emissoras. A Record chegou a registrar 10 pontos de audiência contra 7 apenas da Globo, que transmitiu no mesmo horário do jogo o esporte espetacular e a temperatura máxima. A Rede Record liderando a audiência com o Vascão. Isso é bom, a gente sempre vê que a Record lidera a audiência com o nosso maior rival e é bom a gente ver o Vasco dando uma boa audiência também para a Rede Record e ainda mais com a vitória. Deixem nos comentários o que você achou dessa partida do Vasco, o que você achou do desempenho do Vasco ontem como um todo. O primeiro tempo foi para jogar no lixo, o Vasco não jogou absolutamente nada, foi muito mal, poderia ter vencido o Botafogo com uma boa vantagem, poderia ter aberto 2-3-0 contra o Botafogo, mas está de bom tamanho, venceu o primeiro jogo e tem essa vantagem aí. Mesmo que mínima de um empatezinho em São Januário garante esse título aí simbólico da Taça Rio. E vamos comemorar demais porque o Gemancano vem sendo o cara realmente como a gente vem imaginando, vem jogando muita bola, vem fazendo os gols, que é o que a gente precisa. Realmente a gente espera que o Vasco sobre nessa Série B. Enfrentou um adversário direto por volta para a primeira divisão e com certeza o Vasco tem tudo aí para encaminhar essa volta tranquilamente ao longo da temporada. Montou um elenco muito bom, Wanderlei, Zeca, entre outros nomes, jogadores cascudos que vieram para o Vasco e jogadores que vieram para agregar demais a nossa equipe. Sem falar na evolução de muitos jogadores como o Andrei vem jogando muito bem, também o Léo Matos vem fazendo um belo campeonato carioca com a camisa do Vasco, uma boa temporada. Finalmente parece que ele está se adaptando à realidade aqui no futebol brasileiro, ao futebol brasileiro porque o jogador vinha da Europa, fazia muitas faltas, ainda faz, toma muito amarelo, mas parece que ele já está se acostumando aqui ao futebol brasileiro e certamente vai ajudar demais o Vasco. Bom, agora para fechar vamos falar aqui do jogador Matias Galazza, pessoal, jogador vem sendo aí monitorado por agentes de clubes europeus, jogador bastante visado e realmente após ser titulado o Vasco, começou a se especular bastante coisa em volta desse jogador que tem apenas 18 anos, Paraguai, jogador muito bom, Marcelo Cava vem dando uma boa sequência para o atleta, já é titular absoluto da equipe, muito difícil o Matias Galazza perder essa vaga no time titular, menos que ele caia demais no seu futebol, o que eu acho difícil porque ele é um jogador que mostra ser muito esforçado, um jogador bastante comprometido com a camisa do Vasco, jogador inclusive foi convocado para a seleção do Paraguai Sub-20 e ia desfalcar o Vasco em algumas rodadas do campeonato da Série B, mas vem sendo monitorado por agentes de clubes europeus, isso preocupa porque o Vasco ainda não detém os direitos totais do atleta, o Vasco terá que desembolsar cerca de 1 milhão de dólares, aproximadamente 5 milhões e 200 mil reais para contratar o jogador por 60% dos seus direitos, junto ao Olímpia do Paraguai, que é o clube que detém os seus direitos e emprestou ele ao Vasco inicialmente esse valor seria apenas de 700 mil dólares, cerca de 3 milhões e 700 mil reais porque a cada 10 partidas o valor do atleta aumenta 100 mil dólares e por isso o Vasco já faz um cálculo que será acrescentado uma boa quantia e fecha com esse 1 milhão de dólares que terá que pagar ao Olímpia do Paraguai ao fim do seu contrato no final dessa temporada para contratar o jogador. A expectativa é que começarão a surgir propostas concretas assim que acabar a temporada europeia e se iniciar o mercado lá no futebol europeu, a virada da temporada e os times europeus vão estar contratando e provavelmente vão querer contratar aí o Matias Galazzi que é uma das grandes joias do futebol paraguaio e com certeza muitos times da Europa já estão de olho aí no atleta, tanto que a gente está falando aqui de agente, agente brasileiro oferecendo um atleta e possivelmente a clubes europeus, a gente vai ter que aguardar alguns dias aí, o Vasco tem que definir logo essa situação do jogador, fato é de que o nosso clube não tem esse dinheiro hoje para comprar aí o Matias Galazzi, a gente sabe muito bem conquistar a crise financeira do Vasco e provavelmente cara, se chegar uma boa proposta tanto para o atleta e também aí, quem sabe até mesmo para o Vasco e para o Olímpia do Paraguai, o jogador infelizmente poderá deixar o Vasco aí muito cedo, muito precoce né cara, o cara está chegando agora, sendo titular da equipe, mostrando seu bom valor e infelizmente o Vasco pode perder aí, quem sabe um dos seus melhores jogadores, o Vasco é meio que uma vitrine para vários jogadores e muitos jogadores querem vir vestir a camisa do Vasco, principalmente jogadores jovens, para ter essa visibilidade maior que o Vasco dá e o Matias Galazzi vem chamando bastante atenção, desejamos sorte aí ao atleta que ele continue no Vasco, que o Vasco abre o olho, contrate ele aí, tente fazer um investimento, tentar trazer um investidor para comprar o jogador em definitivo, porque ele é essencial nessa campanha do Vasco, essa retomada do Vasco aí para a Série A e se Deus quiser ir permanecendo aí tranquilo no Vasco, ajudando o Vasco a voltar. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação aí do Matias Galazzi, se você acha que o jogador vai ser vendido, se você acha que o Vasco vai comprar o jogador, se vai fazer bem parecido com o que foi com o Benítez, o jogador chegou para ser em tese o cara do Vasco, era tido como um dos grandes jogadores, o Vasco não teve dinheiro, acabou caindo para a segunda divisão, o jogador foi parar no São Paulo. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e deixe nos comentários se você acredita no título do Vasco frente ao Botafogo no próximo sábado em São Januário. Muito obrigado a todos vocês, tamo junto, saudação em vez de cair na todos. E aí E aí E aí Vamos lá.